Glória a Deus, salve-nos a Pai Jesus, mais uma vez, estamos aqui, hoje não estamos no altar, pregando, estamos na rua, não estamos nem visitando lares, mas hoje a obra é diferente, hoje a obra é com a pintura da igreja, pintando. Pintura da igreja, mãozinha cheia de tinta, pastor, não é só pregar pastora para todas as coisas, toda a obra, mexendo na tinta, mexendo na tinta, mexendo na tinta para nós analisarem a parede. Tempo para ficar mais bonito, aconchegante para buscar a presença e a graça do Senhor, né? Esforçar e ter um bom ânimo, que Deus ajuda, né? bonitinho aí, ó, bonitinho, e no altarzinho ali, ó, tá bonita, né? Caso do Senhor, pastora, é para todas, a obra, para todas, toda a paz, todo o movimento, né? Estamos aí, montar a tinta, mas Deus tenha abençoado, né? Pintar agora a casa fica bem bonita, a casa do Senhor Jesus, né? Que a paz do Senhor Jesus, uma palavra de conforto, é, te esforça e tem bom ânimo, que o Senhor é contigo para todas as horas, né? Para todos os tempos, é o bom esforço. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, aquilo que está no alcance do homem e da mulher de Deus fazer tem que ser feito, né? E aquilo que não, nós não podemos fazer, é o que Deus vai fazer, né? É, é como, Josué, né? Seu pôr para Josué, Josué, te esforça, tem bom ânimo, que o Senhor é teu Deus, é contigo. E quando Josué chegou perante aquela muralha, Jericó, ou eu para aquela muralha, Jericó, muito grande, né? Perto dele, ficava muito pequeno, ali, o Senhor mandou Josué fazer até acampamento na cidade de Jericó e mandou arrodear ali, aquela cidade. E aquilo ali, Moisés podia arrodear a cidade, né? E a parte dele podia fazer, depois, né? O Senhor é que fez a sua parte, né? Em, eles arrodearam a cidade, né? Aquelas, aqueles dias ali, aquela semana. E depois o Senhor mandou eles tocaram a tombeta militar, né? E ali eles fizeram, que estavam no alcance deles. E o Senhor deu a intervenção divina e derrubou as muralhas de Jericó. E eles tomaram a cidade. E a vitória foi do povo do Senhor. Então, tudo na obra que a gente pode fazer, o Senhor manda esforçar, ter bom ânimo. E a parte que é sobrenatural, a parte que nós não podemos fazer. Deus vai fazer, né? Então, ser pastor é isso. Ser pastor é fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Tem dia que nós pregamos, tem dia que nós oramos, tem dia que nós visitemos lá, oramos com uma pessoa que está doente, quer no ar, quer pelo telefone, internet, quer no ar. Tem dia que nós visitemos as casas a orar. Tem dia que nós, né, intercedemos a larga distância. Tem dia, né, que nós estamos nas vigílias, nas madrugadas, nos montes. Mas tem dia também, né, do pastor que ele está aí, né? Trabalhando a almoção em todas as formas. Hoje, né, nós estamos pintando aí a casa do Senhor Jesus no bom esforço, deixando bem bonitinha a casa de Jesus aí, né? A casa de Deus, né? Nós subimos que a casa de Deus, o termo de Deus, é o nosso corpo, o termo do Espírito Santo. Mas aqui é o Senaco, onde a gente vai buscar o presente de Deus, né? Onde a gente dó o joelho e passa umas horas no tempo da nossa vida. Então, está aí bem aconchegado, bem pintadinho. E hoje nós estamos aí, pintando, mão à obra, né? E estamos numa grande obra, vamos poder amparar. Que Deus abençoe a vida de muitos pastores, em nome de Jesus.